Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então a implementação do nosso DAW genérico e o teste que a gente está fazendo no estado DAW. Então eu já fiz com vocês o salvar e fiz o listar. Agora eu vou fazer o buscar. O buscar muitas vezes ele é útil, geralmente a gente faz um buscar pelo código, ou seja, buscar pela chave primária. O buscar pela chave primária ele é muito útil quando você quer trabalhar com operações do tipo excluir ou editar. Por que? Antes de editar eu tenho que ter feito uma pesquisa, né? E depois, antes de excluir, eu também tenho que ter pesquisado quem eu quero excluir. Então para resolver esse problema, nós vamos fazer um buscar, aonde eu vou fazer o buscar pelo código. Agora que vai entrar a vantagem do nosso generic domain. Só para a gente lembrar, o nosso generic domain era ele que definia a chave primária para nós. E todas as nossas entidades, elas têm a chave primária do tipo long, que é chamada código. Isso aí para nós vai facilitar bastante. Então vamos lá no DAW, então. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar o listar, porque vai ser bem parecido, e vou colar ele aqui. A primeira diferença é que eu não vou retornar uma listagem, e sim somente uma entidade. Vou chamar ele de buscar. Aqui eu vou passar o código de quem eu quero buscar. Long código. Pronto. Então eu vou buscar a partir do código. Vou abrir a sessão. Vou criar o critério. Agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço restrições no critério. Como assim restrições? Quando você faz uma pesquisa, tem aquela famosa cláusula WHERE. A cláusula WHERE serve para você falar. Então eu quero pesquisar onde o código foi igual ao valor que o usuário digitou. Esse onde, o critério, ele chama de restriction, ou restrições. Então eu vou ter que vir aqui e adicionar uma restrição. Então eu vou colocar consulta.add. Aí eu vou colocar aqui R maiúsculo, control espaço. Vou escolher daí restrictions, esse aqui, do org hibernate criterion. Então como eu fiz com control espaço, ele já colocou o import para a gente. Restriction, ponto. Ao apertar o ponto, ele tem todas as restrições que nós estamos acostumados. As mais usadas. Between, que é usado para intervalo de valores ou intervalo de datas. Id equal, que é para comparar a chave primária. In, quando você quer ver se está dentro de um conjunto. Para testar se é nulo, para testar se é não nulo. Eu tenho o igual também. O igual, tem o não igual. O igual aqui é o EQ. O não igual é o NE. Eu tenho aqui o não igual. É o not equals, o não igual. Então eu tenho todas as restrições aqui. Então a gente vai futuramente trabalhar com outras. Quando chegar na parte de relatórios. Por enquanto, eu vou precisar da id equal. A id EQ. O id equal, o que ele faz? Ele pega esse valor aqui. Que o usuário vai ter digitado. E compara com a chave primária da sua entidade. Então ele já sabe. Como que ele sabe qual é a chave primária? Por causa do arroba id. Agora aqui então, o resultado não vai ser uma lista. Vai ser só uma entidade. Então eu não posso usar o método list. Eu vou usar o método unique result. O unique result, ele é usado quando você só retorna um. Se você retornar mais de um, você não pode usar o unique result. Daí tem que usar o list. O unique result, ele precisa de um casting. Então ele precisa de uma conversão para o tipo entidade. Se você tirar o suples, o arne aqui, ele vai dar problema também. Então é bom deixar para não ficar dando um arne. Pronto. Opa, faltou sobre um A aqui. Está feito o nosso buscar. Como que eu posso testar ele agora? Para testar, como ainda não tenho a tela, pessoal, o ideal é que você olhe no banco de dados. Então aqui no meu banco de dados, eu tenho três estados. Eu tenho São Paulo, Rio e Rio Grande. Os códigos deles são 1, 2 e 3. Quer dizer que 1, 2 e 3 existe, 4 para cima não. Então eu vou testar de 1 a 3 e um valor, sei lá, 4 ou 5 para vocês verem o que acontece quando ele traz nada. Então vamos vir aqui. Vamos lá no estado dar o teste. Vamos criar aqui, vamos pôr o ignore no listar. Arroba ignore, né? E vamos colocar aqui, public, public void, buscar. E vamos colocar um arroba teste nele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar criar uma chave para imagina, né? Então, long código. Esse aqui é o código que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu quero pesquisar o 2L. Por que eu tenho que pôr o 2L? O L é porque é long. Então é bom você colocar. Se você coloca só 2, ele vai achar que é um int. Então eu tenho que pôr 2L. O 2, no meu caso, é o Rio de Janeiro. Então eu espero que ele encontre o Rio de Janeiro. Aí eu vou criar o estado down. Deixa eu copiar aqui para ganhar tempo. Vou copiar o estado down. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele buscar. Então eu vou criar aqui um estado. E vou falar que esse estado, ele recebe o resultado do buscar código. Se você mandar rodar, ele já vai mostrar para você a SQL. Então eu vou vir aqui. Então aqui, ele fez. Select o código, o nome e a sigla. Aqui o where que eu falei. Onde o código, ou seja, aquela restrição que nós colocamos, está aqui. No dia em onde já deu verde, ou seja, deu bom. De 3, ele ignorou 2. Então ele executou só o buscar, que levou 2,2 segundos. Se você quiser ter certeza, o que você pode fazer? Manda imprimir o estado igual aqui. Então eu vou mandar imprimir. Vou copiar desse for. Eu vou mandar imprimir aqui. Vou mandar imprimir. Só para vocês verem o estado que ele está trazendo. Então, ele imprimiu aqui o estado que ele trouxe. 2, RJ, Rio de Janeiro. Ou seja, ele trouxe para mim certinho. Ah, e se eu pesquisasse o 1? Mesma coisa. Ele vai imprimir para mim. O problema seria no caso aqui, e se ele mandar buscar o 5? O 5 no nosso banco de dados não tem. Não tem 5 no meu banco. Vamos rodar para vocês verem o erro que vai dar. O JUnit vai ficar em vermelho. O JUnit aqui, ele ficou em vermelho pelo seguinte. No pointer exception. O que acontece? Sempre que o resultado de uma pesquisa é uma lista e é vazio, a lista é criada com tamanho 0. No caso, quando eu pesquiso 1 e esse 1 não existe, o resultado é nulo. Então, ou seja, eu não posso chamar esse getCódigo em cima de um estado que é nulo. Então, isso daí... Ah, como você sabe disso, Sérgio? Isso aí é a experiência, e se você debugar o código, você vai ver que o estado aqui é nulo. Um teste que você poderia fazer aqui para ficar melhor é o seguinte. Se o estado for igual a nulo, o que eu faço? Eu dou uma mensagem. Nenhum registro encontrado. Caso seja diferente de nulo, aí eu mando imprimir. Aí, eu coloco uma mensagem aqui, sei lá, registro encontrado. Dois pontos. Então, agora o 5, vocês vão ver que ele vai entrar dentro do... Ele vai entrar dentro. O JUnit agora ficou verde, por quê? Deu certo. Mesmo que ele não traga nada, a pesquisa deu certo. Aí, como ele retornou nulo, a mensagem foi nenhum registro encontrado. Agora, se eu procurar o 3 que eu tenho, o RUM S, JUnit, tem que tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, com esses nulos, tá? Aí, ó, registro encontrado, Rio Grande do Sul. Bem, pessoal, então esse era o buscar que eu queria mostrar. Lembrando que o do fabricante eu vou deixar depois pronto aí. É só vocês acessarem o código dele no GitHub. Fico devendo agora pra vocês, então, o excluir e o editar. Beleza? Então, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima. Até mais!